Eu sou o Diabo, o único ser superior existente. Vocês são minha criação, feitos à minha semelhança. Minha função foi criar-vos para autodestruírem-se, enlamassarem-se no mal que eu tenho libertado. Não há salvação nas terras de Satanás. Será em vão rezar. Ui! Ele veio, ele veio! Sei lá onde! Ele estava a me bater o coração! Vocês viram a temperatura noutras salas? Ui, a puta está aqui atrás de mim! Fosca! Foda-se! Ele estava atrás de mim! Era uma puta pequenina! Era uma criança! Rapaz! A lanterna não está a buscar! A lanterna não está a buscar! A lanterna não está a buscar! Oxlade-Chamberlain! Wilson com ele! Não foi um passe ruim! Anderson Tadiska! Não estão lá para interceptar! Se não gosta de apanhar, ele será mais fraco. Tentam descarregar tudo o que sofreu dos... Alan Careca! Alan Careca! É isso! É assim! É uma carta rara! O caralho é a caralho! Caralho! Caio. Não quis! Ele não quis! Sabem? Isto é não querer! Quando quer, entra tudo! Deixa ele atrás dele! Para ele ganhar bem a bola! Para não haver dúvidas! Andem bem... É, lá isso! Mete mesmo atrás dele! Fica para tirar a foto Bora vamos pescar Calma para cá foi esse rapaz Deixa eu ver se é lá aqui Margaret Johnson Vamos aqui Não me deixem para trás Close a porta Caralho Vem! Vem! Apangue ele Margaret Johnson A bola está dentro Está dentro Está dentro Eu apontei para o canto da baliza A bola vai para fora A bola vai para fora Agora vai para fora que eu pus para fora Agora foi eu apontei para fora E ela foi caralho está bem mandada afinal E eu vou pensar que não estava a funcionar esta merda Afinal está Caralho Foda-se Essa puta não estava ensinada Afinal quando ela quer ela vai Mas não se atrapalhem Foda-se Houve dois jogadores que me atrapalharam Ai o meu canário Ai o meu canário Ai ele toca na bola amigos Se eu não mete para a baliza Impossível 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 Passei três vezes a bola Para a bola chegar ao destino A bola chegar ao destino Jordi Alba É caralho É caralho É caralho Agora tem vez de força É isto não dá para entender amigos Excelente refere-o Ele escreveu Escreveu também Ataque Ataque Vem aqui Em nome do Padre e Filho do Espírito Santo Eu te amo É? Diz-me isso mais uma vez Não te convê filha da puta Fique aqui comigo Vem aqui satana Devil Vem aqui Em nome do Padre e Filho do Espírito Santo Aparece comigo E eu estou indo para a terra Ataquei Olha um drone Olha um drone Olha um drone aí Olha um drone aí Olha um drone com granotes caralho Ai Caralho O que? É um drone com voo em vez de voo em Mãe como é que eles têm essa tecnologia Eu preciso de um doctor Eu acho que a minha perna está na outra sede O que? Se você conseguir um drone Se você conseguir um drone Uma hora e meia de recuperação na estrada Ou até nos rolos Às vezes depende do tempo Se tiveres feito aqui sempre Ir para os rolos E depois tudo e tudo a descansar Preciso ir um pouco ao computador Ver séries Às vezes ir passear A praia final do dia Ou até às montanhas de carro Gosto de aproveitar a natureza E sentem-me muito Mano Meu Deus Foda-se Meu Deus Deixem-me estar Tô filha de... Well Let's see What they have in store for them on the break O Filha de... Arr Tchau, tchau.